Música Oi tá tranquilo, tá suave, hoje nós tem condição Portado várias dave na conta, mas não Pode chegar para tudo, chega e faz acontecer Se não cabe o peixe voar, hoje tu vai ver Se não cabe o peixe voar, hoje tu vai ver Vem pra eu te embarcar na nave, pra gente curtir a vida Te prometo uma noite, hoje é mais esquecida Eu te prometo uma noite, hoje é mais esquecida A noite de ostentação e puro prazer Eu faço valer a pena e tu faz por merecer Ô novinha, ô novinha, hoje tu vai pra baile Lá vai tá gostosinho, mas no final é checkmate Ô novinha, ô novinha, hoje tu vai pra baile Lá vai tá gostosinho, mas no final é checkmate Checkmate Mas no final é checkmate 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 Oi tá tranquilo, tá suave, hoje nós tem condição Portado várias dave na conta, mas não Pode chegar para tudo, chega e faz acontecer Se não cabe o peixe voar, hoje tu vai ver Se não cabe o peixe voar, hoje tu vai ver Vem pra eu te embarcar na nave, pra gente curtir a vida Eu te prometo uma noite, hoje é mais esquecida Eu te prometo uma noite, hoje é mais esquecida A noite de ostentação e puro prazer Eu faço valer a pena e tu faz por merecer Ô novinha, ô novinha, hoje tu vai pra baile Lá vai tá gostosinho, mas no final é checkmate Final é checkmate Final é checkmate Mágica Mágica